Hoje Me Bateu Não sei se o destino vem marcado Ou se é por nós traçado Porque tinha que ser assim Você foi, sonhou outros caminhos Eu fiquei aqui sozinho E até hoje não sou feliz E me deixou a solidão aqui Tenho de tudo, só não te esqueci O desencontro, essa separação O machucado foi meu coração Eu levo a vida por levar Também não sei onde vai dar Se estou num beco sem saída Sem você na minha vida Eu já não sei recomeçar Eu sei que quando um amor acaba Uma parte se desaba Fica a chorar de dor Nosso caso não é mesmo diferente Você foi embora contente Bateu asas e voou E me deixou com a solidão aqui Tenho de tudo, só não te esqueci O desencontro, essa separação O machucado foi meu coração Eu levo a vida por levar Também não sei onde vai dar Se estou num beco sem saída Se estou num beco sem saída Sem você na minha vida Eu já não sei onde vai dar Eu já não sei recomeçar Eu já não sei recomeçar E me deixou com a solidão aqui Eu já não sei recomeçar O desencontro, essa separação O machucado foi meu coração O machucado foi meu coração O machucado foi meu coração Eu levo a vida por levar Também não sei onde vai dar Se estou num beco sem saída Sem você na minha vida Eu já não sei recomeçar Eu já não sei recomeçar Se estou num beco sem saída Sem você na minha vida Eu já não sei recomeçar Eu já não sei recomeçar